Fala galera aqui do TheSpeed e sejam bem vindos ao... Puts... O quinto, eu acho... Cê não fez isso, Tails... Cê não fez isso, Tails... Eu acho que é o quinto... Bom... Sejam bem vindos ao quinto, eu acho... Episódio da nossa série de Sonic the Hedgehog 2... Na versão pra PC... Caralho... De qualquer jeito ele hit... Da hora... Enfim... Na versão... Pra PC... Estamos aqui na Hilltop Zone... Zona do... Caralho... Vou fazer isso direito, vai... Calma que não ia chegar lá... Pera aí... Estamos aqui na... Hilltop Zone... Zona do... Topo do Morro... Que... Ah... Ela é um grande... Afir... Afirmador? Afirmante? Enfim... Ela... Confirma... Bastante aquela teoria de que o Sonic 2 teria aquela... Mecânica de... Boa, campeão... Teria a mecânica de viagem no tempo, né? Aqui... Como vocês podem ver... Ela é basicamente um recolor da... 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 É... É o mesmo tile set... Os mesmos gráficos... Só que eu coloco a cor... É... Os caras eram bem... Bem criativos... Mas enfim... Hilltop Zone... É... A clássica fase de lava... Né? Que sempre tem... Em todo jogo do Sonic... Na verdade eu acho que o Sonic CD não tem... Ah... O Sonic CD é tudo diferente... Então... Foda-se... Hum... Ui! Nossa... Como que eu não... Perdi o meu escudo ali... Eu não sei... Mas... Foi de fato algo... Incrível... Ah... Que bacana... É um buraco ali... Você pensa... Ah... Tem algo secreto... Não... É uma mola... Uma mola... Uma mola... A caverna tá tentando esmagar a gente... Minha irmã... Coisa do dia a dia... Zuuuuuuum... Não... Essa fase também é bem curtinha... Como vocês vão ver... É que é... Ela sendo que deu isso... Eu tenho fase curta... Tô triste... Não... Pode ser eu que não exploro muito também... Não sei se a fase tivesse muita coisa pra explorar... Bom... Não vai nem dar pra pegar... Nossa... Cara... Não vai nem dar pra pegar sem... Não vai ficar faltando um... Tristeza hein... Meu Deus do céu... Muito bem... eu não sei se eu venha se gravar talvez eu comecei a gravar dois vídeos por dia então porque porra esse jogo é muito curto cara tá foda de falar hoje né não sabia que aquilo era possível da spin dash no lugar quebrou o negócio que medo que a gente pode por cima ou por baixo o qual o lado primeiro parabéns Deus porra será por aqui eu legitimamente não sei vamos para aqui vai foda-se que droga caverna não queria ver as pessoas que droga ah ah vai que dá Opa, vamos pegar uma pequena velocidade, velocidade. Nossa, ele até saiu da tela. Opa, descida da tela é fé. Deus adora perder o bonde pra mim, né? Deve ser o passatempo dele. Ah, acho que por aqui que a gente viria se a gente viesse pelo outro caminho lá de baixo. Ah, volta aqui, velho. Tem uma coisa boa. Ah, acho que tem uma vida, quer ver? É... Só aquela vida que o Deus perdeu pra mim no... Ah, beleza. Não, não, não. Porra, só, vamos ver. Espera, eu vou ter no começo da fase, é isso mesmo? Nossa... Nossa... Meu Deus do céu. É, pelo menos o vídeo não fica tão curto, né? Ah... Bora, primeiro... Como? E... Por quê? Ah, não vou questionar. Não vou questionar. Se eu espero que não aconteça de novo. Não vou ficar muito puto. Pera, 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 pera. Ô, Deus, para de ser um inútil, cara. Por favor. Obrigado. Daqui o paro, hein? Eu tô com ponto? Uau. Incrível. Eu tô pensando as vidros que eu perdi. Porque o jogo quis que eu perdesse Eu não vou arriscar voltar lá, não Prefiro não arriscar Será que aquele Não tem alguma coisa? Não Não tem absolutamente nada É, eu disse, né Eu não vou voltar ali, mas aí eu ia voltando A bola mais ridícula do mundo Com Super Sonic, né É isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo curtíssimo De Sonic 2 Se gostaram, deixem um like aí, se inscrevam E tal E tal, tipo, blau blau E isso aí, falou